BDA sete anos, J, Guri e Barreto, entreguem a taça. Vamos pra próxima. Tô pegando sua isso também. Esandrilo do sonho. Essa pergunta aí, essa afirmação foi da hora. Ficou até um, né? Mano, aí o bagulho... Mas eu acho que eu tô suado. Sei não, eu tô sentindo que tá se formando. Olha isso, tipo, semana passada veio Johnny, Prado e Magrão. Mas mano... Aí hoje veio Guri, Barreto e JP. Cara, tem algum sinal nisso tudo, né? Não sei, mano. Só que a gente gosta de brincar, mas não tem nada formado de nada ainda. Não mesmo. Nem o nosso, nem o deles. Tipo assim, é óbvio que a gente sabe que, né, parça? Seria muito. Rola. É óbvio que o J não vai quando o ano passar, porque ele adora trair os trios. É, lógico. É lógico, viado. Então pode ser, bagulho de Rept-Trio aí é pra quem é Tilt. Eu nem sou do Rio. Não repete nada, né, irmão? Nem roupa, nem mulher. Seria possível, você acha, mano? Vocês três juntos, né? Oxe, mano, mais do que possível. Eu acho que, na real, é a fanfic de muita gente, né, mano? Desde o ano passado. No ano passado, a minha mãe falou que ela não aceita que eu seja de outro trio esse ano. Tá ligado? No ano passado, quando eu... Conselho de mãe é conselho de Deus. Quando eu saí da batalha da final que eu me abracei, ela falou, mano, com os olhos cheios de lágrimas por causa do papo que eu dei quando batalhamos com o Magão e com o Guri lá, ela falou, mano, ano que vem não pode ser outra coisa. Tá ligado? Só que, tipo assim, a gente tá em fevereiro? Março. Tem uma cota. Tá ligado? É, mano. Tem uma cota, tá ligado? O pessoal já começou. E ao mesmo tempo estamos próximos. Só que é o seguinte, tem uma cota mesmo pra acontecer, mas o Lucão já tá acionando as pessoas pra conversar, pra fechar já, mano. Pra ser bem sincero, mano, eu tô muito dividido, parça. Tá ligado? Eu já imagino o BD há cinco anos. Tipo assim, Guri, JP e Barreto e o Breno Zicobar os três, que ele tá de fora. É. Igual era... Foi JP, Apolo e Bigão. E o Basque ficou de fora. E o Basque ficou de fora e foi no ódio cobrar os moleque, mano. É. Parça, eu tô muito dividido pra falar a verdade. O Lucão veio me falar disso em janeiro, cuzão. E aí, Jota? E esse ano? Eu falei, não sei. E aí, várias pessoas já comentam vários bagulhos. Quando eu tava fazendo dupla com o Nel esse ano, uma parte de gente ficou falando também sobre eu, o Nel e o Bigão, tá ligado? Caralho, muita possibilidade foda. Esse trio seria muito louco. Apelão demais também. Muita possibilidade foda. Eu, Guri, o Barreto pra caramba também. Agora com a parada do Brenos na aldeia, falaram muito sobre um trio de Guarulhos também. Que seria eu, o Barreto e o Brenos, tá ligado? Então, tipo assim, é pegado, tá ligado? Só que, tipo, o trio que, tipo assim, eu já pulsava no meu coração da BDA há seis anos, era com os moleques, tá ligado? Eu já falava disso, né? Sim. É que, tipo assim, eu não podia deixar passar aí o Jai e o Dudu, tá ligado, parça? De fato. Puta que pariu, que representatividade, tá ligado? Na sua vida mesmo. Entendeu? E o Magrão, e o Barreto e o Guri foi a mais também, sei lá. Foi, foi, foi. Tipo, tinha que ser três estreantes, tá ligado? É que, mano, era pra fechar um livro, tipo assim, pra abrir um livro da sua vida, assim, colocar os dois, tipo assim, com personagens que fizeram você estar aqui também, né, mano? Exatamente, exatamente, tipo, você é louco pra mim, assim, viado, é inacreditável até esse dia, até hoje. Então, cara, você é louco. Tá ligado? Então, tipo, mano, o BDA, o bagulho vai ser louco, né? Vai ser. Porque já tem os nomes aparecendo, mano, né? Tipo, o bagulho é, os MC do ano passado, sei lá, tinha quantos MC do ano passado? 24 sempre, né? Sei lá, dos 24, acho que 22 ainda rimam, se pá, só o Kralc e o Dudu que não, mas o Jai provavelmente vai querer jogar rimar esse ano. Mas pá, o Dudu e o Kralc, é, mas esses aí sempre tá. Ah, mas não sei. Mas, tipo, o que eu quero dizer é, sei lá, dos 24, vamos colocar 20 ainda estão em atividade. E só tá aparecendo mais moleque, mano. Não, vai ser apertado o bagulho. Tipo, o Tubarão, o Breno, o Tavim tá voltando. O próprio Dereck, mano. O Dereck. Tá ligado? Tudo é uma possibilidade. Tá ligado? Se os moleques, mano, se os moleques marcharem nesses próximos três meses... E o CROI, parça. De verdade. O CROI é mó fita. Se o moleque marchar nesses próximos três meses, quatro meses... E aí? O CROI é mó fita, mano. O CROI é mó fita, mano. O CROI é mó fita, ele não é aniversário. O CROI é mó fita. O CROI é mó fita. É isso mesmo. Quanto? 32 trios. 32 trios? Tr... Tá, mano. 32 trios. Ah, Carol Camarossi. O Cazé tá fudido. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, 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 tchau.